Só chamo a Roberta para apresentá-la aqui também, que foi a única que ainda não teve apresentação. Roberta, nossa irmã, veio lá do Rio de Janeiro, está servindo ali na Igreja Imperial, do Bairro Imperial, em São Cristóvão. Então, a irmã também tem uma boa jornada. Toda vez ontem a gente conversando que falava em longa jornada, em longos anos, elas começavam a calcular a idade e a gente parou de fazer esses comentários. Mas isso é experiência, isso é bênção, servindo ao Senhor. Então, vamos orar pela vida da Roberta. Ô Deus, Pai querido e amado, graças te damos, Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado, Deus, pela vida da irmã Roberta, que veio do Rio de Janeiro, com disposição para servir ao Senhor aqui em Brasília. Continue abençoando a ela, ao seu esposo, aos seus filhos, netos. Derrama, Deus, a tua graça sobre a vida dela. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Grande é o Senhor, usa a vida dela agora nessa ministração, que ela possa ser bênção nessa oficina, que a gente possa aprender um pouquinho com ela, Pai. Assim, agora, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que eu te dei um neto, não foi? Olha, ele profetizou aqui. É, o neto não tinha, não tem. Mas você já orou, né? É verdade. É verdade. Queria dizer, eu tive tanta coisa na cabeça, a gente está contando aqui com outros irmãos do conselho, né? O pastor Robson esteve aqui mais cedo. O presbítero Heitor, né? Que é o amigo ali da Flaviane, lá de Cuiabá. O presbítero Neto, que está ali atrás com a família inteira, uma bênção. E o presbítero Néder, ele teve que dar uma saidinha também. Então, o conselho está apoiando aqui o evento, né? Nós temos aqui hoje quatro membros do conselho. A gente está aí para servir vocês. Queridos, agora, não sei, estou com a impressão que diminuiu um pouco o quórum aqui. O pessoal deve estar acabando de roer o osso ali, né? Mas agora a ideia é a gente separar um pouquinho o grupo. Eu vou tentar fazer aqui uma contagem para a gente poder fazer uma divisão. Eu vou tentar não separar, por exemplo, acho que o time aqui do Guaraum, fiquem à vontade de estar todos juntos, né? Deixa eu só... Ou vocês estão querendo separar? Às vezes já enjoou de alguém? Não, né? Se quiser, a gente divide também, né? Não, está tranquilo, né? Olha, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, seis, dezoito, vinte, dois, vinte, quatro, vinte, seis. Como tem outros chegando, a contagem acaba ficando um pouco... Mas vamos fazer assim, como tem outros voltando... A gente tem elevador, tá? Dá para usar o elevador ali. Vamos fazer assim, vamos pegar esse grupo e aí ele sobe sobe ali com a Roberta os demais permanecem porque os outros irmãos vão chegando para cá e eles já ficam aqui tá bom, podemos fazer assim é na sala maior sala lá do segundo andar vocês que estão de carrinho pode pegar o elevador e aí vocês vão sair no corredor eu vou lá abrir, eu acho que está aberta a porta se não tiver eu vou abrir Marcinha, a palavra está com você, que Deus te abençoe vamos lá pessoal, segundo tempo da maratona não é não? depois daquela comida maravilhosa gostosa, seu estômago está cheio sua vontade de dormir está grande né? mas agora a gente vai vencer o sono amém? uma vez eu fui numa aula a professora tinha uma outra linha doutrinária, ela mandou expulsar o demônio do sono eu falei ó se tem eu não sei, mas que dá um sono tá? mas agora nós vamos batalhar para isso tá? a gente vai trabalhar esse tema agora recursos e estratégias sobre a nossa vida de professor nós vamos ter aqui alguns atores e algumas atrizes daqui a pouco você vai se voluntariar se você não se voluntariar eu voluntario você né? esse é o novo verbo voluntariar a outra pessoa e nós vamos estar junto nisso e para a gente começar eu quero te dar uma mãozinha essa mãozinha é o seguinte você vai pegar esse caderno lindo que eu vou te contar que capricho hein gente? fala sério que capricho é esse? pega o seu caderninho e você vai desenhar a sua mão ok? não, mas aí o beleza coloca a sua mão ó, coloca a sua mão olha aqui aí ó ó isso, o contorno da mão isso mesmo você vai fazer o contorno da sua mão por que isso aqui? é nós temos né? uma boa mania que é a gente é escrever né? fazer o roteiro da nossa da palestra que a gente está assistindo isso é joia coloca lá ponto 1 ponto 2 porém muitas vezes a gente acaba não pegando essas informações bom se você é que nem eu a gente vê mas depois vai ficando vai ficando pegando poeira então eu comecei a fazer isso pra mim eu comecei a usar pegar a minha mão aí eu colocava nos dedinhos coisas que que eram desafiadoras pra mim não era um roteiro ponto 1 ponto 2 ponto 3 não é isso não partes por exemplo olha falou isso aqui isso aqui é um desafio pra mim então olha isso aqui eu vou estudar mais nossa isso aqui dá pra eu aplicar com poucas alterações eu consigo aplicar logo na minha sala ou seja coisas que vão fazer mais sentido pra você eu até sugiro que você não use o verso dessa folha você possa destacar colocar ela num canto assim ó isso aqui eu vou olhar com mais carinho estamos juntos então essa é a minha mãozinha pra você ok agora eu queria que você olhasse essa frase e me dissesse o seguinte se você concorda ou não vamos lá quem concorda que o ministério de ensino é uma verdadeira maratona quase unânime mas eu acho que quem não levantou ficou olhando estava olhando estava pensando ainda eu 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 acho que é então pensa comigo agora o que que você precisa numa maratona que é semelhante que você precisa no ministério de ensino preparação boa o que mais bíblia mas assim a gente está pensando em maratona disposição preparação compromisso isso tem que ter aquela rapidez mas tem que saber até dosar rapidez disciplina foi falado aqui foi disciplina boa alimentação sim você tem que cuidar isso tem a ver com disciplina você acha que o maratonista ia poder pegar aquele sorvete todo lá se tivesse se tivesse na beirada de uma de uma corrida acho que não ele tem que ter uma disciplina ele pode ficar maratonando séries na netflix direto não porque tem que cuidar do corpo não é o que mais olha falamos de preparo disciplina alimentação vigor físico quem aqui trabalha com maternal quem aqui trabalha com berçário e segura e vai e pega é vigor físico minha gente juniores também vai fazer um corujão eu amo fazer corujão com pré-adolescentes é bom demais uma vez gente porque tem hora que o tico e teco não funciona uma vez eu levei pré-adolescente para subir o pico da bandeira olha que gente não tem lógica não pior é que os pais estavam com a cabeça de deixarem comigo aí é pior vigor físico gente é muita coisa então é fácil não é fácil não não é moleza não não é que nem comer gelatina não é trabalho então a pergunta que não quer calar o que é que leva você a participar dessa furada furada no sentido seguinte porque você está caçando trabalho e dor de cabeça é ou não é você está procurando porque vamos combinar que você não teria nenhum problema todo mundo seria lindo e maravilhoso na igreja se você não chegasse muito perto porque chegando perto gente você vê os defeitos de todo mundo você vê a liderança você se frustra você tem que ter aquela força emocional que é o Espírito Santo que dá então o que que você está fazendo aqui nesse sábado à tarde sábado de manhã seu guarda-roupa está precisando de uma arrumação em vez de você estar lá arrumando o guarda-roupa você está aqui não é não porque fala sério as suas gavetas está uma loucura mas você larga tudo isso e está aqui uma pessoa já falou aqui logo de cara alguém falou alguma coisa aqui que eu ouvi só Deus amor a Deus acho que alguém falou isso aqui amor a Deus o que mais o que te move você entrar nessa corrida amém saber eu vou repetir agora por causa da gravação saber que eu posso ganhar aquela pessoa para Cristo que a pessoa pode ser alcançada pelo Senhor como é seu nome minha irmã a Célia falou que a criança pode servir a Deus durante mais tempo que o adulto no livro pescadores de crianças Charles Spurgeon ele comenta que ele foi oculto e como pregador batista ele fazia os apelos então a esposa dele numa determinada noite não pôde ir e ela quando ele chegou ela perguntou e aí teve conversões e ele fala sim duas e meia se a gente fosse pensar o duas e meia a gente ia pensar dois adultos e uma criança exatamente o contrário exatamente porque a Célia falou porque eram duas crianças e um adulto porque o adulto só tem meia vida para Jesus a criança tem a vida inteira que bom mas sabe gente tudo isso está certo e o que eu vou falar agora não é que está mais certo não só está complementando a gente está nessa porque é o ministério da gente é porque o senhor chamou não é porque não tinha não tinha gente aí eu tenho que ir né Márcia porque todo ano eu falo assim eu vou entregar eu vou dar oportunidade para os mais novos ou então estou cansado estou cansada mas não aparece ninguém né aí eu tenho que ir Deus pode até usar essa circunstância mas você está lá porque o senhor te chamou não é porque o superintendente pediu não é porque o pastor falou não é porque você viu necessidade não é porque você gosta de criança é por amor a Deus por você ver o ministério de Deus na sua vida porque é uma obra do senhor então o professor e aqui gente independe da idade eu não sei a idade que você dá aula ou se você ainda vai dar aula a gente tem que pensar assim como que deve ser um professor na igreja e aqui no caso vamos falar um pouco de professor de crianças eu gosto muito dessa imagem só um detalhe aquela pessoa na frente não é Jesus tá aquela pessoa na frente somos nós professores o que que essa essa figura ela evoca na gente o que que ela o que que ela te mostra te fala fala ela fala com você o que oi professor na linha de frente isso a ponte ali tem uma ponte né feita de que da sombra e que que seria essa sombra exemplo o legado é alguém que já passou por isso porque se ele tá do outro lado lá ele passou aquele abismo então o aluno pode ver assim opa eu posso por aqui porque meu professor minha professora já passou aqui e foi ok então quando nós temos a a missão o privilégio de falar para as crianças como a graça de Deus nos alcançou isso é para elas um exemplo um exemplo não só pelo que a gente fala mas pelo que a gente faz isso é benção não existe como a gente pensar em recursos estratégias se eu não penso primeiro em mim se eu não olho no espelho e aqui gente não é o roletrando do Silvio Santos mas vamos fazer aqui eu quero três palavrinhas chave para a gente pensar no perfil de um professor ok primeira palavra tem a letra A Lombardi tem tem a letra A e são duas não olha amor não cabe ali não porque é uma palavra só vamos lá não vai dar para vocês falarem porque eu vou mostrar vogal tem mais uma vogal a letra O O vogal acabou viu gente pode isso e é gente comecei o nome mesmo minha irmã Leide com L então L Leide ah é uma Leide agora agora que eu peguei gente muito bem Leide chamado então o professor o primeiro perfil ele precisa entender que tem um chamado foi Deus aquilo que a gente falou antes não foi o pastor não foi o superintendente nem foi você foi Deus segunda palavra minha gente tem a letra A Lombardi não tem mas tem a letra I tem uma letra I não tem A não T é mas tem I mas tem também a letra O aí quem foi primeiro quem foi primeiro aqui aqui a irmã da Flávia é a Flávia ó gente ela é irmã de uma amiga de uma amiga minha quando a gente foi professora eu fui capelando de um colégio lá no interior de Minas quando eu falo que o mundo o mundo é um ovo mundo de crente é um ovo de codorna prematuro não dá nem para você falar mal dos outros porque sempre tem alguém perto então muito bom Flávia Ana compromisso essa é uma partidinha que nós vamos falar um pouquinho mais tá agora se eu tenho a convicção do chamado de Deus para a minha vida se eu cumpro esse chamado tendo compromisso tudo isso se resume nessa palavra tem a letra A não tem a letra A mas tem a letra E tem hã? Yes muito bem Flaviana e Flaviane a dupla sertaneja é o ministério então o perfil de um professor é porque tem a convicção do seu chamado por isso ele tem um compromisso e ele entende que é o seu ministério junto às crianças e quando a gente pensa em chamado eu lembro muito das cartas de Paulo Paulo em Colossenses capítulo 1 os versículos 1 e 24 bom tem aqui na tela eu vou ler aqui na tela mas pode acreditar que está ali está na sua bíblia Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus percebe que eu sublinhei vontade de Deus Paulo não achava assim eu sou apóstolo de Cristo Jesus porque eu tive vontade porque eu gosto de fazer isso ele apóstolo pela vontade aliás cá para nós se dependesse dele não ia mesmo ele ia estar caçando crente e ele continua falando sobre o ministério dele ele fala agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja dela me tornei ministro agora o que ele fala de acordo com a responsabilidade por Deus a minha atribuída de que? de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus Paulo está falando eu tenho um chamado porque eu estou pela vontade de Deus e agora essa vontade ela é demonstrada pelas responsabilidades não tem como você ter um chamado e não ter responsabilidade se você está aqui demonstra o seu compromisso e a sua responsabilidade e Paulo ele continua além do chamado ele fala também sobre no compromisso ter esforço ele diz ainda no capítulo 1 versículo 29 para isso eu me esforço para isso o que? para apresentar a palavra para fazer Cristo reconhecido é isso ele fala eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim gente esforço só que nós temos vivido uma epidemia se não uma pandemia nas igrejas que é o seguinte eu faço de acordo com a minha comodidade eu comentei de manhã sobre isso quando eu pego assim olha eu vou dar aula mas eu cumpro a minha escala eu venho esse domingo domingo que vem é a Flaviane e nós somos três professoras no outro domingo é a Flaviana eu só vou aparecer daqui no terceiro domingo aliás seria o quarto primeiro, segundo, terceiro eu volto para o quarto e eu já fui igrejas que eles separam quatro professores por mês de propósito para cada um só uma vez por semana por mês e acha que isso é o supra-sumo porque ninguém fica cansado eu falei mas desde quando que não é para cansar onde está na Bíblia que eu não vou cansar que evangelho é esse que o professor vai escolher como ele serve de acordo com a sua comodidade fala ah Márcia você não conhece minha vida Márcia se não for assim eu largo perdão vou falar uma coisa para você larga de boa larga abre sua Bíblia em Tiago capítulo 3 versículo 1 por favor Tiago vou até falar sério agora fazer uma cara de sério quem pode ficar em pé e ler esse texto Tiago 3 1 meus irmãos não vos torneis muito de vós mestres sabendo que havemos de receber maior juízo olha gente que beleza você está no caminho certo quer receber maior juízo seja mestre não tem a na NVI fala assim porque seremos julgados com maior rigor já pensou se o superintendente da escola dominical fizesse um banner para 2024 se você quer ser julgado com maior rigor venha ser professor ó rimou gente eu sou boa sou boa na propaganda olha gente ia fazer fila para fugir não é não porque nós temos hoje uma cultura que a gente faz de acordo com o nosso tempo olha se sobrar se não cansar muito gente não é isso que a Bíblia diz em nenhum momento em nenhum momento a Bíblia diz que você cumpre o seu ministério seu chamado porque é fácil então no que eu estou querendo nem eu nem o Tiago meu amigo Tiago a gente não está querendo dar um banho de água fria apesar que nesse calor ia ser bom o que o apóstolo está falando é o seguinte é sério isso mas a gente não faz na nossa força a gente faz na força do Senhor e olha que versículo interessante que Paulo fala eu vou pedir para os homens lerem esse versículo por favor homens estava querendo saber quantas vezes Paulo teve dor de parto o que que Paulo entendia de dor de parto experiência própria nenhuma mas agora eu quero falar uma coisa muito séria eu não tive dor de parto também não tá meu foi cesárea minha filha teve mais de 24 horas de trabalho de parto mas essa dor que Paulo está falando aqui nem ela teve e eu não estou falando que é uma dor no sentido de que é isso aqui é uma figura de linguagem não eu estou falando dor de parto essa dor de parto de mulher que Paulo está falando nem uma mulher passou porque olha o detalhe aqui gente por quem de novo ou então novamente estou sofrendo alguma mulher aqui teve dor de parto ó corajosas como é seu nome mesmo Débora diz o nome do seu filho pelo qual você teve dor de parto o Benjamin então você sofreu ali então Benjamin nasceu quantas vezes você teve dor de parto de novo pelo Benjamin nenhuma nasceu acabou eu lembro da minha filha falar assim mãe quando Noah nasceu parece que a dor foi assim ó tirou acabou mas Paulo está falando ele está pegando a figura de linguagem da pior dor que existe ele fala assim e eu estou disposta pela mesma criança pelo mesmo filho eu vou ter de novo dor de parto gente olha que compromisso ah mas ele é o apóstolo Paulo eu sou a Márcia Barbucci o que é isso não gente isso é um compromisso nosso do nosso chamado chamado que não tem esforço e sacrifício não é chamado é colônia de férias o senhor não nos chamou para uma colônia de férias agora muitas vezes a gente desce esse esforço pequenininho quase inexistente quando a gente faz aquilo que eu falei de manhã um rodízio no sentido que cada um vai uma hora sem aquele compromisso compromisso é comigo para eu me sentir bem para eu me sentir confortável rodízio é a arte de estar ausente e sentir-se confortável com isso ok Márcia a minha vida é muito atribulada eu tenho muita coisa eu tenho que me alimentar por isso que eu venho na sala do tempo do pastor aqui meus irmãos não é isso precisamos virar essa chave e eu dou essa introdução não é bem introdução é essa primeira parte porque não adianta a gente falar de um monte de recurso um monte de coisa se a gente não tomar isso como a prioridade da nossa vida ser obediente ao chamado do Senhor para a nossa vida como educadores como professores agora gente nós não fazemos nada disso com a nossa força opa eu apertei aqui errado é esse aqui Paulo deixa muito claro que ele fala olha conforme vamos ler juntos esse finalzinho conforme a sua força gente está fraco pra caramba vocês almoçarem fala sério vamos lá vamos ler com convicção esse negócio o tempo inteiro desde o paraíso vamos lá para isso eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim não é na sua força não é na minha é o Senhor que dá ele vai renovar a força ele vai te dar ânimo porque isso vem dele não coloque o seu conforto a sua comodidade antes do seu compromisso e seu ministério e abrindo um parênteses aqui nós somos professores se eu chegar lá eu conheci agora há pouco a irmã que dá aula lá no Mackenzie como é seu nome como é seu nome mesmo vanessa a vanessa até já falou com a gente qual a disciplina que ela dá mas para quem não sabe vanessa você é professora de que lá no Mackenzie ensino religioso ok alguém aqui é por exemplo professor de língua portuguesa matemática ciência geografia aqui outros professores qual é a sua disciplina biologia chique demais mas já viu que na igreja você fala você é professor sou você não pergunta de que você fala de quem ah professor de criança peraí eu dou aula para criança mas não quer dizer que eu sou professor de criança a vanessa é professora de ensino religioso a irmã lê é professora de biologia você é professor de que não é de quem você é professor de que de educação cristã e a educação cristã está toda baseada na palavra de Deus nós somos professor de bíblia minha gente nós somos professor de bíblia porque o que você vai ensinar é bíblia não é revista não é bíblia você vai ensinar e para isso a gente precisa de algumas familiaridades por exemplo entender que a bíblia coisa básica né gente é um livro só que tem 66 como a Flaviane colocou sublivros né 39 no antigo testamento 27 no novo foi durou a média de 1600 anos para ser formada tem uma média de 40 autores a bíblia ela não é composta só de um estilo literário são vários estilos então como você vai interpretar um livro poético de sabedoria é muito diferente como você vai interpretar um livro profético um livro de narrativa histórica um livro de revelação como apocalipse tudo isso gente saber os estilos e como se interpreta professor de bíblia você tem que saber como é que você vai interpretar a bíblia se você não sabe disso outra coisa professor de bíblia tem que ter uma noção dos impérios porque a narrativa toda desde lá quando começa a falar o império egípcio êxodo já fala sobre isso o domínio egípcio logo depois você vai vendo né quando vem o império assírio o império babilônico o império medopersa o império romano gente entender essa noção de história entender um pouco da geografia é básico Márcia mas você não está falando sobre criança pequena criança pequena nem tem geografia ela não mas você tem que entender se eu falar assim para você gente estou planejando ir para Nova York se você é que nem eu nunca pisou lá mas você sabe para que lado que fica se eu falo Nova York você já viu alguma coisa sabe que é para o lado de cima né se eu falar Argentina é para baixo você tem uma noção você pode nunca ter ido lá mas você sabe se eu falar Japão você sabe para que lado que fica também mas se eu falo para você assim Jaguaré ó farinha seca você pensa é o Nordeste é nada Mato Grosso do Sul só comeu né a farinha é muito ruim quando você fala uma cidade que a pessoa não tem nem noção então você chega para a criança e fala Galileia então ele estava na Judéia ia para a Galileia mas foi necessário passar para o Samaria tem de tudo isso aqui para que que João falou isso no capítulo 4 para que falar esses nomes tem a ver e tem aqui né o nosso irmão que fez geografia gente professor de Bíblia tem que saber isso independente da idade com qual você trabalha e a noção da linha do tempo também mas olha então acho que eu vou desistir calma aí calma aí você tem tempo tem ou não tem sim uma vez eu levei uma sabe aquele tapa na cara com luva de pelica tem um autor que fala sobre disciplinas espirituais ele fala uma coisa é o David Willard ele fala não nos falta tempo nos falta amor porque para o que você ama você consegue você acha tempo então conhecer a palavra você não vai conhecer da noite para o dia você não vai pegar aquele monte de livro aquele monte que a Flaviane mostrou e vou mostrar outros aqui ah calma mas se dedique né por exemplo Flaviane comentou Bíblia de Estudo tem da Herança Reformada excelente Bíblia de Estudo de Genebra tem esses livros também aqui são fininhos muito gostosos de ler é uma série série de descobertas baratinho né baratinho eu lembro que quando teve na promoção era menos de 10 reais cada um agora sem promoção não chega a 20 história da Bíblia cronologia fatos e números mundo da Bíblia tem mais esses são alguns por exemplo quer que volta ali tá bom editora cultura cristã www.editoraculturacristã.com.br e nesse mesmo você tem por exemplo Deus nas histórias da Bíblia do David Heike excelente foi lançado ano passado pela nossa editora entenda a Bíblia eu tinha até ele tá na minha bolsa aí gente esse livrinho do pastor JP é finíssimo finíssimo mas você tem uma noção tranquila sobre isso aqui e esse da revelação a progressão da revelação no antigo testamento a Flaviane mostrou você quer entender sobre como que a redenção foi revelada tá aqui aí você fala Márcia vou colocar na minha lista mas o orçamento tá ó então vou te dar uma dica que a Flaviane já deu se eu for reforçar Bible Project no Youtube todos os livros da Bíblia todos de Gênesis e Apocalipse você tem uma noção geral e eles tem também agora essa série sobre como que você vê os livros históricos os livros poéticos gente são são vídeos de menos de 10 minutos profundos esteticamente bonitos vale muito a pena ok fica a dica do Bible Project mas faça uma lista do que você vai comprar gente Bíblia de estudo é fundamental uma época eu fui professora de jovens e governador Baladares viu Flaviane na igreja gente fomos da mesma igreja é mole em tempos diferentes vamos na mesma igreja e eu fui professora de jovens lá fizemos uma campanha troque seu tênis novo por uma Bíblia de Genebra troque seu tênis novo por uma Bíblia de Genebra o cristão tem que ter uma Bíblia de estudo e aí está preenchendo sua mãozinha gente semana passada eu dei um dei um treinamento e tinham duas pré-adolescentes elas me entregaram elas fizeram a mãozinha dela e depois elas copiaram para mim a mãozinha para eu eu tenho agora como um tesouro agora não foi mãozinha foi mãozona cada uma fez duas mãozinhas gente foi muito top fiquei emocionada outro ponto que a gente precisa entender primeiro falamos sobre nós professores a gente ensina num ambiente como que é o ambiente da sala de aula gente pensa assim se você tivesse uma varinha de condão ou se você tivesse a Dine Eugênio alguém sabe quem é a Dine Eugênio? ou então a Samanta se você tivesse um negócio desse assim e você pudesse fazer assim a sua sala de aula dos sonhos imagina a cor gente imagina os móveis a cor dos móveis o material o cheiro da sala o tapete emborrachado os quadros agora pensa na sua pensa a sua responde isso aqui pra você mesmo o ambiente da sua sala de aula é acolhedor estimulante ventilado iluminado organizado quais desses itens aqui não dependem do professor diretamente exato iluminado e ventilado não depende de você diretamente depende de você ficar no pé do tesoureiro tá você fica lá comissão de obras não sei como é na sua igreja mas ser acolhedor ser estimulante organizado e limpo você fala não, mas limpeza não é comigo não mas limpeza é com o zelador com a zeladora é com você também porque se não está limpo ou você é limpo ou chama alguém o que não vale é ficar no meio do corredor nossa, mas a minha sala é uma sujeira nossa, não sei o que gente não está resolvendo nada vamos parar com essa sem murmuração e é pecado ou você resolve chega na pessoa que é responsável ou você dá um jeito pega uma flanela pega um pano pega uma vassoura e vai fazer porque reclamar assim para os quatro ventos não adianta não estou falando isso porque isso é uma prática nossa de crente crente gosta de reclamar mas não reclama nem para a pessoa certa nem na hora certa fica a dica então, olha ter um ambiente limpo organizado aconchegante estimulante depende de nós e nem precisa de muito dinheiro viu gente encapar latinha com EVA não é uma coisa sabe assim milionária você tem algum sabe um lugarzinho certinho você colocar um lápis de cor lápis de cor apontado tá gente porque o amarelo vermelho e o marrom no minuto fica sem ponta tem que manter isso uma das maiores provas de amor do meu marido foi me dar um apontador elétrico gente que maravilha fica a dica gente para os maridos noivos namorados aqui e para a esposa também para o marido isso mesmo gente uma coisa muito importante no nosso ambiente é ter uma consciência do que a gente tem do que a gente deseja a curto prazo e o que seria o ideal o ideal você não vai conseguir agora mas a médio e longo prazo um exemplo facinho aqui uma sala de dois e três anos eu tenho nove alunos eu tenho dez cadeiras tenho três mesas de plástico eu tenho um armário ele é bom eu tenho poucos brinquedos mas o ventilador é bom também a iluminação está fraca então o que é desejável no curto prazo ou médio algumas coisas preciso de pelo menos mais duas cadeiras não tem muito visitante não então só duas ajuda eu queria trocar a mesa de plástico por de madeira aí eu queria um som bluetooth antigamente falavam aparelho de cd isso já acabou né gente outras épocas um som bluetooth que no meu celular eu pego fácil ter alguns brinquedos adequados um tapete ter um varal mural para eu colocar o trabalho das crianças ter aventais iluminação adequada isso eu posso planejar posso colocar ver com o superintendente ver com a presidente da comissão de obras de patrimônio tá agora olha tem isso aqui mas peraí não é só isso não eu já estou pensando lá na frente eu quero um tapete borrachado já fica ali de olho quando tem a promoção do black friday estante de livros eu quero caixa plástica para guardar os brinquedos isso aqui gente foi um levantamento que eu fiz há um tempo atrás de uma determinada sala mas você precisa é bom você ter isso o que você tem o que você pode ter num passo mais curto mas já pensa naquilo lá na frente outra coisa muito importante a criança ela gosta de se sentir especial é ou não é? aliás só a criança não nós também né? então crie um ambiente para que ela se sinta assim amparada valorizada pensa por exemplo na decoração da sua sala coisas simples sabe? coisas como um cartaz de boas-vindas de bem-vindos mas não é aquele que você fez antes da pandemia que está lá até hoje desbotado não é um novo você pode por exemplo colocar destaque do aniversário antes da semana porque isso dá pessoalidade assim eu faço parte olha meu nome está ali isso faz com que a criança se sinta mais integrada um cartaz para pedidos de oração você fazer um cartão uma lembrança para esse aniversariante é ali aqui que é o cartaz de pedido de oração é muito joia gosto sempre de usar isso aqui até com os adolescentes também tem usado você coloca ali para a criança expor seus pedidos foi num lugar que era uma caixinha as crianças não sabiam ler escrever mas a professora escrevia e colocava lá então você tem aquele momento que você pode ter na sua sala de aula um painel de frequência algo foi falado hoje aqui de colocar aquelas pegadas você pode colocar alguma coisa interessante quando a pessoa falou de pegada esse painel aqui é o painel da revista nova é de pegada também do Egito a Canaã então você pode esse aqui é muito legal esse aqui foi de uma revista antiga nossa é a foto da criança e a florzinha está fechadinha a criança que chega ela abre a sua florzinha então está lá o jardinzinho né é uma outra forma você pode ter também o projeto do trimestre nossos materiais também apresentam isso coisa que você vai fazendo ao longo do semestre esse aqui é da revista firmando os passos que acabou de ser lançada no nosso material que você pode baixar do site em novembro vai ter essas cenas em círculo então você faz um cartaz num papel craft alguma coisa assim e você vai colocando essas cenas falei sobre a criação está lá criação do homem e da mulher aí você vai é muito estimulante a criança tem aquela ideia do que ela já viu e além de ficar realmente bem é alegre a sua sala né bem joia uma ideia que algumas igrejas fazem eu acho interessante que tal você planejar junto com a superintendência porque isso tem que ser uma coisa não só de uma sala tem que ser de todas a criança muda de sala recebe um diploma um certificado o nome que quiser já pensou gente quando sai do berçário e vai para o maternal seu primeiro diplominha qual a mãe que não vai guardar esse negócio desse né aí depois lá na frente aquela criança vai poder mostrar aquilo para os seus filhos né uma coisa legal também que tal você ter um kit para visitantes de primeira vez esse kit pode ter uma guloseima ou não né tem igreja que prefere não fazer nada com alimento por causa de restrição alimentar é um cartão de boas-vindas uma informação da igreja um adesivo um um mimozinho lá dentro aí você fala assim Márcia mas se eu der isso o aluno vai querer o meu aluno vai querer eu falei vai mesmo claro que vai você também ia querer mas está na hora de aprender que é não não é não sabe a gente tem aquela ideia não a criança gente criança sabe e precisa ouvir não isso aqui não é para você isso aqui é para o visitante então não fazer algumas coisas porque acha que a criança não vai entender vai traumatizar é minimizar a capacidade de compreensão da criança ok uma palavra bem breve porque o horário aqui voa né minha gente é até é tá mas vai lá tudo mas aqui gente diz para diz para mim não conversa aí perto da pessoa do seu lado por que e para que você tem berçário na igreja conversa aí duas duplas tripas conversa aí por que que tem berçário e para que conversa gente agora para conversar a professora nem reclama conversa aí com o pessoal ok tempo esgotado eu vou lá no berçário gente tem berçário aqui aqui olha a coisa mais linda minha gente olha só como é seu nome Raquel e Esther Raquel você é uma frequentadora de berçário né muitos aqui já foram outros serão mas a Raquel está no papel no auge dela diz para a gente Raquel por que que você acha importante o berçário para que realmente me serve tem a resposta que eu quero dar e a resposta certa né mas assim eu acho incrível como desde cedo eles estão observando e aprendendo então isso a gente percebe desde logo né e assim na prática também é um apoio para para os pais enfim a vivência na igreja mas desde cedo a gente percebe que eles estão aprendendo o tempo todo e eu ia comentar isso agora conversando sobre aprendizagem linguística de línguas estava conversando com uma prima que estuda o assunto ela falou não você tem que já começar a falar em outras línguas né enfim inglês etc até os nove meses que é onde as conexões neurais estão ali a pleno vapor e aí a gente fica observando mas por que então que muitas igrejas e muitas vezes a gente deixa o ensino cristão para mais tarde e por que não desde cedo gente a Raquel deu show aqui não merece palma mesmo gente pode bater que não é pecado não isso Raquel você disse tudo primeiro o berçário é uma necessidade para a família para a igreja é onde você acolhe precisa de ter esse apoio mesmo eu lembro quando eu tive a minha primeira filha isso tem 22 anos eu lembro que quando eu saí da licença maternidade eu cheguei na igreja gente eu não tinha opção de não ter berçário eu era professora de escola dominical aliás eu era coordenadora e meu marido professor eu não tinha condição não tinha vovó perto então era assim é uma necessidade e berçário precisa agora não é qualquer berçário há um tempo atrás eu fui numa igreja onde o grupo de não era um treinamento assim era só com a liderança a gente estava debatendo alguns problemas e possíveis soluções e falaram das mães que estavam deixando de vir à igreja mães pequenininho porque na igreja assim elas acabam não assistindo nada porque tem que ficar lá então se não é para assistir nada fica em casa aí tiveram a ideia fizeram a brinquedoteca na igreja então cada uma levou um um tanto de de brinquedos mesmo a criança ficava lá as crianças e elas estavam estudando um livro sobre mulheres da bíblia ou coisas assim gente você olha assim e fala nossa que joia não não é joia porque a primeira pergunta que eu fiz e as crianças estão ouvindo o que? fazendo o que? aprendendo o que? as mães ok as crianças estão lá brincando dá uns biscoitinhos maisena uns biscoitinhos de polvilho resolve o negócio a criança aprende o berçalho ele precisa ter essas três palavras é uma oportunidade você servir a Deus tem que ser intencional o ensino não é para ficar um bando de criança lá sempre vem para passar tempo e estimulação criança tem que ser estimulada nós aqui tem uma ideia geral tá eu não sei se eu preparei aqui um QR Code desse material mas se eu não preparei eu mando para o pro Everson ele manda para vocês tá porque eu não vou me debruçar muito nisso o que que a criança precisa? sentir-se o bebê sentir-se amado e protegido na casa de Deus criança ele aprende pelos sentidos então se ele sabe eu estou em um ambiente que? as minhas necessidades básicas são supridas ou seja se eu estou de xixi ou de cocô eu sou trocado a criança sabe que ela se sente bem quando as necessidades de higiene alimentação e segurança estão sendo supridas o berçário precisa ter isso mas tem que ir mais do que isso associar o dia de ir à igreja como um dia alegre e especial não é aquela correria olha menino não sei o que precisa orientar os pais de como você deve trazer a casa de Deus até o acordar no domingo e a criança saber olha eu chego num lugar onde aqui é bom ela já pode aprender que a Bíblia é a palavra de Deus ela já tem quando você mostra aquele livro esse livro é especial é a palavra de Deus quando se abre esse livro eu paro eu não estou brincando eu paro de brincar eu paro qualquer outra coisa porque esse livro ele é especial e eu entender também o bebê entender que o tempo no berçário é para aprender sobre Deus para louvá-lo e falar com ele oração ele já começa a ter a noção que fechou o olhinho lembra os meus pezinhos onde estão cruzo o dedinho da minha mão baixa a cabeça com atenção fecha os olhos em oração ele já tem plena condição no livro eu sou assim da Débora Silva ele diz o seguinte desde bebê que as sementes de fé e confiança e amor são plantadas na vida delas por meio do cuidado que recebem e da segurança que lhes é proporcionada estamos comunicando o evangelho quando cuidamos quando oramos quando damos uma lição de acordo com a idade dela berçário não é depósito bebê berçário é benção ele precisa ser bem planejado tem que ser intencional e tem que usar estimulação se Deus permitir em 2024 a gente está numa luta para conseguir o material do berçário na nossa editura mas nós estamos com uma nova equipe e a gente se Deus permitir vamos ter um material para auxiliar os pais e a igreja para que os bebês realmente tenham um momento de aprendizado e de sentirem integrados e os pais também sentirem integrados alguns anos atrás era muito comum no berçário a mãe nem pisar o pé não sei se você já foi a alguma igreja assim mãe tinha que chegar e entregar o bebê não podia pisar só que hoje a gente pode ver que tem mudado isso as mães ou pais às vezes são estimulados a ficarem para aprender porque nós temos uma enorme quantidade de mães que não sabem nem como cantar com as crianças então o berçário também pode ser esse momento de ensinar para os pais a professora Júlia Eliane Júlia lá de Goiânia aliás a tia Júnia Eliane eu tenho duas amigas assim essa é Júnia Eliane a tia Júnia ela no berçário ela ensina as mães até ela é terapêutica ocupacional ela ensina até massagem sabe fazem juntos um monte de coisa é muito joia é um tempo especial tá com sono aí ah que não tá ó sentado mesmo dá umas preguiçadinhas que ajuda vamos lá dá aquela chica isso uma você já e vamos lá daqui a pouco vamos ficar em pé a gente vai agitar gente ensino não é entretenimento muitas vezes nós temos tanta preocupação no lúdico da criança não tem que ser lúdico não tem que fazer porque criança hoje em dia é muito agitada criança hoje em dia olha se você não der um monte de atividade uma atrás da outra peraí minha gente criança ela precisa antes de tudo de presença de alguém que olhe no olho que demonstra interesse que sabe que aquele professor aquela professora se interessa por ela muito mais do que simplesmente 50 minutos na semana claro que a gente deve pensar em coisas criativas mas isso não pode ser o principal do nosso plano de aula o nosso plano de aula ele precisa antes de tudo e a Flaviane colocou isso muito bem no final da manhã quando a gente vai estudar a Bíblia e você pode pensar assim ah Marcia mas para criança pequena ah eu vou ensinar eu fico um tempão só em Gênesis 1 gente estude a palavra ainda que aquele texto você pode não vai você estuda algo que você nem vai falar para as crianças mas aquilo está enchendo a sua mente o seu coração com a palavra com aquele conteúdo agora se debruce no conteúdo peça para o Senhor falar o seu coração nem sempre o que o Senhor vai falar o seu coração é o que você vai falar para as suas crianças mas você precisa se dedicar primeiro ao conteúdo depois a atividade quantas vezes está indo Flá 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 boa viagem querida Deus te abençoe que isso que isso beijão querida boa viagem então se debruce isso aqui é só reforçando o que a Flá falou mais cedo não perca isso de se debruçar na palavra você vai lá você vai estudar o que está ali na revista mas primeiro é a Bíblia no nosso material nós temos esses ícones o primeiro tem a ver com a gente ver o texto mais a fundo aí sempre tem o é bom saber a gente coloca algum texto de comentário bíblico e de livros que vocês podem ir atrás esse segundo que é a cruz é aquele tópico o que essa lição me ensina sobre Deus e me conecta a Jesus pense sobre isso medite sobre isso o alvo qual é o seu objetivo ah o meu objetivo é dar aula ah minha gente a aula é uma forma de você chegar ao seu objetivo que objetivo quer você pode ser objetivo amplo formação do caráter cristão mas como o que você quer ver verificar aqui daria quase outra aula não vai dar tempo mas o que você quer formar no seu aluno nesse semestre ou ao longo dos dois anos eu coloquei de manhã aquelas o que nós temos para o nosso material que a gente quer enfocar na criança mas você a gente pensa no Brasil você tem que pensar aqui no Guará 1 no Guará 2 na sua igreja qual é o seu objetivo qual o versículo que vai ser memorizado gente memorizar versículo é uma disciplina espiritual daquelas que nunca mais vai ser arrancada do coração da criança se você reforçar bem não é um momento tem que decorar o versículo aí ganha um pontinho não é isso gente pode ganhar pontinho pode mas é memorização você tem que gastar um tempo para isso inclusive você eu temos que decorar porque a gente fala que a criança tem que decorar a gente não decora é ou não é então precisa de ter esse momento bem planejado lá no nosso material você vai ver tem todo o plano mas você não vai seguir aquilo simplesmente sem entender e sem adaptar para a sua realidade a primeira coisa no plano de aula a gente chama de ativação é para ativar o aluno porque o aluno minha gente assim como você ele tem um controle remoto interno você está até olhando para o professor está até olhando para mim às vezes está olhando para o pastor mas você está assim que amanhã gente eu não comprei aquela carne que eu falei que ia fazer para o almoço gente eu tirei eu tirei aquela carne no congelador nossa eu não posso segunda-feira se eu não pagar aquele boleto não é não aí você está até olhando para a pessoa fazendo assim não é mas lá no fundo você está gente tem que tirar aquela carne né se não nossa nossa o que o que a minha esposa falou hoje para mim nós vamos ter que conversar gente achar que o aluno chega na sala doido para te ouvir é ruim não está doido para te ouvir não de cara assim não gente você tem que ativar isso aqui dentro da pedagogia a gente está em fala das metodologias metodologias ativas Janaína Morão ela fala que na verdade toda metodologia tem que ser ativa porque se não está ativo você não aprende aí nós temos alguns exemplos né eu gosto muito desse gente procurar alguma coisa na sala amo amo é ontem quando quando eu fiz a minha mala eu esqueci de tirar um quer dizer já tinha saído de casa um quebra-cabeça amo fazer isso com criança eu coloco peças embaixo da cadeira para eles acharem ou então às vezes não é embaixo em algum lugar sair para procurar amo fazer isso eu tive uma experiência muito interessante não foi com criança foi lá em Valadares com jovens eu tinha a mania de colocar coisas embaixo da cadeira às vezes era assim papéis coloridos por exemplo azul, verde, vermelho aí eu falava gente procura aí quem tem alguma cor embaixo da cadeira aí os alunos quem pegou o vermelho vai ser o líder do grupo 1 quem pegou o amarelo aí fazia geralmente tinha alguma associação alguma tarefa para fazer aí o que aconteceu quando os alunos chegavam na sala exatamente já via lá se tivesse o papelzinho não sentava aí um dia fiz tudo isso deixei o papelzinho lá eram três papéis coloridos aí eu peguei uma caixa de bombom ou de bis não lembro agora e deixei em cima da mesinha assim terminou a aula não usei o papel mas os meninos sabiam os jovens sabiam que tinha papel ô Marcio e o papel? ah gente esqueci esqueci quem tem o papel? ah fulano essa caixa de bombom é para vocês a partir daquele domingo ficou assim sento ou não sento? vai que aí teve domingo que eu levava a caixa deixava lá e os meninos já ficavam porque gente jovem é que nem criança e adulto também guarda isso não é porque isso gente fica tudo doido olha a caixinha de bombom de bis ali aí dei a aula usei os papéis no final sempre tem aquele engraçadinho ô Marcio e o bombom aí? sempre as minhas filhas comprei agora pouco para elas ou seja tem que ser algo surpreendente não é para você fazer show toda vez não é para você gastar todo o seu tempo em cima disso e não gastar o tempo devido para o estudo mas você precisa fazer com que a criança chegue o seu aluno e não seja sempre a mesma coisa ah porque é assim né Marcio eu chego aí a tia canta três músicas uma bem agitada a segunda mais ou menos a terceira é bem calminha aí a gente ora ela conta a lição e depois a gente colore já viu isso em algum lugar? e é sempre a mesma coisa temos que ativar fazer um desafio uma brincadeira tem um desafio que eu já fiz várias vezes já fiz com todas as idades eu já fiz desde criança pequena até a sala no tempo dos adultos mais velhos vou fazer isso com vocês agora pode ser? um desafio uma brincadeira aqui três pessoas por favor vem aqui à frente vamos lá rapidinho minha gente rapidinho dou-lhe uma isso Flaviana dou-lhe duas isso dou-lhe três dou-lhe três isso muito bem da próxima eu pego os varões da próxima eu pego os varões gente é mímica fácil eu vou escrever aqui porque antigamente eu falava no ouvido aí todo mundo ouvia aí agora eu faço assim beleza? vamos lá Kedma vai fazer uma mímica agora valendo feliz feliz isso alegria beleza segunda segunda ok é a mara rúbia dou-lhe uma dou-lhe duas valendo tristeza 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 gente eu sou muito boa eu sou muito boa é nós somos muito boas mas é porque eu tenho uma coisa bem fácil a tristeza gente é só para as crianças ficarem assim felizes atenção valendo abatida preocupada depressão timidez dímida desatenta distraída muda essa foi difícil eu não acredito Flaviana vai falar qual é humildade mais palmas para as três isso gente você fala assim mas Marcia que brincadeira é essa uma lição sobre humildade humildade não é uma característica que você apresenta assim externamente né porque senão fica abatida tímida uma vez eu fiz isso aí o aluno faz assim pessoal Virgem Maria então você já introduz o assunto para ver que aquilo lá não é algo que você olha assim fula essa é humilde esse não é humilde essa é humilde não é assim então você já introduz o assunto de uma forma que o criança fica assim opa o que é isso tem uma atividade que eu gosto de fazer mas a criança precisa saber números mas em geral criança sabe assim os seis anos e tal sabe o número é é porque realidade de Brasil né realidade de Brasil em muitos lugares eu vou criança não sabe aí eu falo que eu vou vou fazer isso aqui eu acho vou fazer vou fazer tem uma criança aqui vou fazer com uma criança embora não seja criança não alfabetizada quantos anos você tem não não pode me avisar não não pode me falar porque eu vou adivinhar duvida já fiz muito isso em hospital para visitar a ala pediátrica então eu perguntava para as crianças a idade dela às vezes o dia que nasceu às vezes a criança era muito pequenininha não sabia mas sempre tem a mãe né o hospital sempre tem um acompanhante então eu falava que eu ia descobrir a pessoa ou a criança que já sabia os números ou a mãe me ajudava nisso como é seu nome? Isaac ah você que é o presidente da UCP? já está famoso Isaac você só tem que falar primeiro todo mundo vai saber a sua idade menos eu então eu vou virar de costas e você vai mostrar com seus dedos quantos anos você tem beleza? então vai lá pode ir todo mundo viu? então beleza então o Isaac vai me mostrar e vocês também só tem que me falar Isaac está aqui? certeza gente? não está está aqui? ok aí de vez em quando eu fico brincando com as crianças é hora de colocar na cabeça aí vou colocando faz umas brincadeiras está aqui Isaac? confere gente? ok está aqui? confere? gente só um detalhe eu sempre peço para conferir porque tem muita criança tenta me enganar então eu sei sério? então eu sei ou manda escrever né? está aqui? tá? Isaac Isaac é seu último ano na UCP porque se você fizer quando você fizer 12 você vai sair porque 11 ainda pode 11? ah rapaz aí você quando coloca isso você fala assim Isaac bom ele já é cristão né? mas você fala olha eu vou te falar de alguém que não sabe só quantos anos você tem sabe quando você nasceu e por que você nasceu aí pronto se ativou e não quer saber porque que nasceu né? isso em evangelização gente é top demais né? Deus tem usado já usou várias vezes é graça dele então você está ativando né? ali aqui alguns tipos de brincadeiras mas todas elas tem que caminhar para um objetivo né? simplesmente uma brincadeira essa por exemplo do sol é uma atividade para as crianças de 2 e 3 aninhos para falar de Deus fez o dia Deus fez a noite então vai quando fala lua quando fala sol então você está ali estimulando a criança sobre algo que você vai falar essa aqui é sobre os sons né? você leva no celular não lembro agora qual é a lição exatamente né? o tic tac começa a falhar outras brincadeiras também todas essas são do novo material essa é uma brincadeira de movimento Deus fez o meu corpo aí tem uma corrida de jornal tem tudo explicadinho essa da mochila com as roupas é sobre a saída do povo de Canaã então aquela noção que você precisa empacotar coisas tudo isso já está estimulando a criança a cabaninha essa é a lição do tabernáculo e essa da esponja e da pedra quando você vai falar sobre algo que penetra né? isso aqui também foram as crianças de 4 a 6 anos que a água não penetra na pedra ela enche a esponja aí você faz uma associação quando a palavra de Deus você guarda no coração guardei a tua palavra no coração é como se você estivesse ali guardando assim como uma esponja está lá dentro tem aquele coração que não quer nem saber de Deus e por aí vai tem uma dica de livro excelente nosso material tem dicas de como você ativar mas para outros momentos ou também para você ampliar ou adaptar esse livro grande livro das atividades instantâneas se você depois quer ver com a mão não só com os olhos pode vir depois aqui a vontade folhear ele é muito joia para as crianças menorzinhas depois que você ativou você tem a aquisição é o segundo é o ponto que a gente coloca no nosso plano de aula da revista aquisição é quando você tem o conteúdo aquilo que eu já falei hoje cedo faça o roteiro nada de ficar com a revista do professor como a sua muleta faça seu roteiro use a bíblia na mão você está ensinando a bíblia não a revista a revista é uma ferramenta para você ensinar a bíblia e varie os recursos que é o próximo ponto nosso depois de terminar o plano de aula vamos terminar com isso alguns recursos e estratégias agora lembre muito do seu recurso muito joia que é a sua voz e a sua expressão facial treine isso treine por exemplo você variar no ritmo as vezes tem que falar mais rápido mais rápido assim e tal mas tem hora que a sua voz precisa ser mais lenta dar pausa isso é um recurso gente que não precisa de nenhum preparo antes preparo de material tem que ter o seu preparo a sua expressão facial quando você falar sobre Maria que foi lá até o túmulo de Jesus porque ela queria prestar aquela última homenagem ao seu mestre queria cuidar do corpo ela levou todos aqueles perfumes tudo aquilo mas chegou não tinha ninguém ela estava tão triste de repente veio um homem e falou assim Maria ela achou que era o jardineiro e ela falou senhor o senhor sabe quem levou o corpo do meu mestre me fala que eu vou buscar aí que ele fala Maria Maria quando crianças quando ela ouviu o nome dela Maria ela não acredito Jesus mestre é o senhor você sai daquela cara e vai pra essa gente as vezes é fácil eu tive a benção de ter feito teatro quando eu ainda era adolescente isso me ajudou muito mas quando eu estava no teatro era um tal de eu espelho espelho e eu porta trancada pra minha mãe não internar no hospício e eu ficar fazendo as caras treina isso gente é um excelente recurso que você pode fazer em qualquer lugar suas expressões e seu volume olha eu já passei aqui sem ver tá certo e aplicação que é o que a gente é falou já de manhã né a necessidade de você apontar pra Jesus ela é uma ponte opa peraí que eu errei aqui ela é uma ponte que liga os objetivos se o seu objetivo por exemplo é mostrar que o pecado não existe o pecado que não pode ser perdoado pelo Senhor Jesus que bem diante o arrependimento aí você vai trazer na aplicação você traz pra criança que tipo de pecado a gente acha que Deus não vai perdoar não tô falando aqui da blasfema contra o Espírito Santo tá a criança vai chegar nesse ponto depois ah mas eu menti eu falo que não vou mentir eu minto e tal você vai aplicar aquilo quem é aquele que perdoa todos os pecados o que é a graça de Deus precisa ligar esses objetivos num plano de lição lembra memorização use recursos às vezes pode ser um recurso visual agora com criança pequenininha gente gesto pra mim é o melhor faça gesto com as crianças muitos versículos eu sei a sequência porque eu faço gesto né quando a armadura do cristão se eu não vou armando igual tá falando lá o cinto a coragem porque eu vou colocando a mão no corpo é outra coisa então no nosso material você vai ver muitas memorizações feitas a partir de gesto esse aqui é das crianças de 2 e 3 anos viu Deus que era bom viu Deus que era bom e a referência bíblica e lógico uma fixação fixação é aquele momento da atividade foi muito jóia eu conversei agora não lembro se tá aqui a pessoa que veio conversar comigo sobre o material do primeiro espaço e firmando os passos que o antigo ele tem um bloco pra criança fazer algo na sala uma folha avulsa né cada criança tem o seu bloquinho e tal nesse não tem ela perguntou mas o que nós vamos fazer gente a pegada maior do primeiro espaço é não usar papel vai ter eventualmente você vai poder baixar do nosso site quando falar que vai precisar mas é usar muita massinha muita coisa de pintura a dedo coisa desse tipo esse aqui por exemplo esse aqui é a lição do primeiro espaço sobre Moisés quando foi deixado no cestinho gente não tá a cara do Moisés aqui gente puxou a joquebede e o arano não esse aqui já é a páscoa ó o cordeirinho feito com o que gente feito com tira de papel né dedinho então a gente nesse novo material nossa atividade de fixação ela vai explorar muito mais a arte do que um papel que a gente sempre fazia colorir colagem coisa assim mas a gente tem mais essa pegada agora tá ok e também por exemplo esse aqui ó esse é um mobile esse mobile aqui é pro material ó não tá indo bom um mobile esse aqui é o da criação pras crianças de quatro a seis anos né fazer um mobile coletivo então é todo mundo junto e tal leva aí um cabide esse peixinho do palito é pras crianças de dois e três anos sobre o quinto dia da criação essas letrinhas é bem legal a pessoa vocês vão poder baixar do nosso site em novembro no final de novembro vai ter as letrinhas aí você a criança de quatro a seis anos é de quatro a seis esse? não ah não lembro agora bom confunde começa a confundir mas assim a criança pelo menos a letra do nome ela vai ter noção ela pode não escrever mas a letra assim aí você escolhe aí a criança vai colocar o olhinho e a mãozinha e vai fazer o seu nome para poder decorar porque Deus fez Adão e Eva Deus me fez é essa a ideia da fixação tá e aquela mãozinha é a mãozinha dos dez mandamentos aquele no caso é dos quatro primeiros que tem a ver aqui esse aqui é o visual mas nós preparamos dedotes que a criança vai colorir é pequenininho não é o ideal criança colorir coisa pequena mas esse por ser dedote então ela vai ter essas figuras para o dedotezinho para poder encaixar os quatro primeiros meus deveres para com Deus e os seis seguintes meus deveres para com o próximo aqui mais uma dica de livro sobre grande livro de artesanato bíblico tem aí várias ideias trabalha com o CP tem muita ideia massa aqui ok jóia e a conclusão né gente ou seja o resumo o nosso material quando fala conclusão é ali um parágrafo pequeno então hoje aprendemos isso a criança também você pode perguntar para ela o que ficou claro o que você aprendeu hoje precisa ter esse fechamento é muito jóia é muito importante ter isso ter esse e conclusão é conclusão não é para você começar outra coisa já foi alguma palestra ou então sermão que o pastor ou o pregador fala assim o palestrante concluindo aí tem meia hora e a pessoa não concluiu ainda então conclusão é isso gente olha então é isso pum acabou mas é importante ter é pequenininho mas é importante ok e a sua mãozinha como é que está colocou alguma coisa nela não é concluindo mas é o último ponto os recursos e estratégias gente vou fazer um negócio aqui deixa eu ver se dá certo vou virar Silvio Santos espera aí porque eu vou usar as mãos dá para me ouvir dá para gravação aí não porque eu vou ficar andando terrível esse negócio gente quando a gente fala em recurso só um detalhe né eu gosto muito dessa figura quantas escadas o cidadão ia precisar minha gente se você não sabe você desperdiça então aprenda a usar os recursos mas vamos ver uma coisa interessante recurso e a estratégia olha só recurso é uma coisa que é o que que você vai usar esse é o recurso estratégia eu vou pegar esse recurso e eu posso usar de diferentes maneiras olha isso aqui pessoal o que que é isso isso muito bem Isaac para colocar na jarra isso aqui olha a corzinha bonitinha o mexedor eu coloco em cima da jarra quando eu quero mexer ainda mais se for de abacaxi se for de caju fica tudo lá no fundo você vai lá tic 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 gente uma amiga queridíssima minha fez isso aqui adivinha quantas vezes isso aqui ficou numa jarra isso aqui ficou dentro mexendo suco nenhuma porque quando eu vi isso aqui isso é um recurso para um lanche mas quando eu olhei isso aqui a estratégia foi outra isso aqui é o seguinte isso vira história olha quer ver qual é a dama ou a lady que queira vir aqui me ajudar como que esse ah aqui nós temos gente vem cá minha linda Helena ah eu já sei já comecei com a Helena antes hoje a gente está muito esquisito isso aqui então está bom Helena nós vamos fazer uma coisa diferente eu vou usar esse negócio que é para o suco né para a jarra mas eu vou usar que eu vou caracterizar a Helena de um personagem bíblico não uma mulher não judia porque a mulher judia geralmente nas figuras você vê o que aquele paninho aqui que pode ser a fronha né do seu travesseiro né você pega a fronha do travesseiro coloca uma mulher não judia ela não vai ter aquele adereço gente olha só que chique que não fica eu espero não fazer nada de ruim no seu penteado que está lindo tá bom vou ter todo cuidado aqui dá para fazer outro a mãe é fera gente olha aqui que personagem a Helena pode ser aqui Esther quem mais mulher não judia na bíblia Rabi Ruth então você pode caracterizar a gente com uma coisa que é só né e Isaac please isso aqui parece o que Isaac exatamente o cedro de um rei e a bíblia fala de um rei que se ele não levantasse o cedro a mulher dele ó ia morrer então você pode contar uma história que daqui a pouco eu vou mostrar sobre a dramatização que é o meu recurso vou confessar aqui o meu preferido onde você vai pegar objetos aliás vou passar logo para essa parte depois lá eu pulo é o seguinte vou caracterizar os dois aqui tá da seguinte vou começar pelo Isaac eu sei que às vezes a gente tem que ter umas túnicas e tal mas às vezes a gente não sabe costurar ou então você tem uma túnica minhas filhas também tinham por causa de teatro na igreja a gente tinha mas às vezes você quer bastante ou então você não tem muita habilidade então um pedaço do TNT esse aqui tá no tamanho para um adulto então tem que ser um pouquinho menor mas o Isaac tá quase do meu tamanho não é muita vantagem ser quase do meu tamanho porque eu sou batinha mas você com certeza vai passar muito mais então para você fazer uma amarração para meninos não é das meninas é uma amarração de um ombro só é essa amarração aqui ó tá que eu vou fazer no Isaac ok Isaac você pode levantar aqui isso só um fazendo dessa forma aqui essa parte aqui do do tórax dele vai ficar bem reto pode me dar seu cétrio que você não é rei ainda você amarra na sua cintura por favor isso para amarração da menina a gente já usa essa amarração que parece uma uma canga de praia lembra disso? olha só olha vai ser assim ó coloca aqui por trás eu vou te ajudar traz aqui pra frente cruzou amarrou aqui por que que essa aqui é de menina? porque na hora que for colocar o cinto aqui a faixa aqui vai ter volume aqui você não tem volume aqui você tem então é o menino e é a menina tá ok? você pode levantar os braços pra mim Helena por favor dá licença beleza você é muito fofa aí ó virou aqui amarrou ficou grandinho mas ó vou colocar o cinto vai ficar tranquilo ó beleza pode amarrar na sua cintura isso gente os meninos gente nós né é nós né é nós né desculpa aí gente um adereço que eu uso muito com os meninos lápis aquarelável gente da faber castell viu não é não ganho nada aqui tem um pouquinho de água o suficiente na hora de você molhar molha só a pontinha não molha a madeira não e gente pode olha assim ó com três dias sai fácil ó gente tendo tempo você pode fazer com esteleta vamos fazer um cavanhaque aqui né pode ficar normal claro você podia caprichar a mágica aqui desse ano mas gente os meninos se amar eu tenho também aqueles bigodinhos que eu compro nessas lojinhas de mágica essas coisas tem né eu tenho um que é uma barba um cabelão assim pro Nabucodonosor quando ele fica doido eu tenho também esse é muito muito joia gente os meninos amam e lógico isso aqui você passa lencinho obedecido olha pede pra ali pra Raquel ela te dá um lencinho obedecido tá facinho só um parêntese uso muito isso aqui usei muito isso no hospital com a anuência logicamente do hospital a gente pintava as crianças internadas muito melhor do que aquela tinta mais barato quer dizer no primeiro momento é mais caro mas depois ele fica muito mais isso aqui eu tenho anos isso aqui já usei assim tudo quanto é lado então beleza aí agora alguns adereços tá no caso aqui o Isaac só desse jeito ele não tá parecendo o rei né não tá se eu colocar uma faixa aqui ele pode ser qualquer personagem judeu eu não gosto daquele pano aqui porque menino sente calor então uma faixinha aqui beleza meio rambo mas tudo bem aí ele pode ser deixa eu vim pra cá isso ele pode ser quem gente assim Josué José qualquer personagem homem assim sem tanta Davi sem tanta deferência porém se eu tiro isso aqui dá licença aí eu pego um pedacinho só do TNT dourado e coloco aqui você coloca por dentro do cinto por favor isso aqui já dá outro clima não é não aqui ele já tá virando assim ele pode ser um centurião mas se eu coloco isso aqui você mesmo colocando é melhor aí ele já já virou o rei já é o açueiro ou qualquer outro rei com poucas coisas aqui a Helena ela tá uma daça não é? ela tá assim mas aí a daça ela vira o que depois? a rainha Esté dá licença aqui com muito cuidado pra não desfazer o belo penteado ok aqui agora gente gente aí é a daça vira a rainha Esté minha gente não é? aí pode bater palmas só pra você não bate não bate bate essa coroa gente eu fui no retiro de mulheres esse ano lá em Ponta Grossa aí teve um momento lá especial não sei o que de uma coroa eu olhei a coroa assim hum isso dá história esse é o lance quando você pega um recurso e dá uma outra estratégia você pega opa aquilo vai dar história então como que eu usaria isso aqui? num primeiro momento eu pegaria a Bíblia leria alguns versículos não iria eu ler o texto todo de Esté exemplo de Esté contaria poderia até usar um cartaz ou os visuais que a revista não escrevemos ainda de Esté vai ser escrita pro segundo semestre do ano pro primeiro semestre de 2025 que vai ter Esté mas eu poderia usar porém depois eu posso usar isso aqui gente pego as crianças e faço a dramatização visto rapidamente o menino visto rapidamente a menina aí vai estar lá então crianças como nós vimos o rei Açoeiro estava lá nos seus aposentos cadê? cadê o centro? ele estava lá nos seus aposentos e a gente sabia que a Esté tinha feito o que? o que ela mandou até suas servas fazerem? jejuaram moraram então ela foi lá falar com o rei então ela foi chegando quando o rei a viu o que a Bíblia disse crianças? o rei estendeu o cetro uau! que alívio! a rainha pôde fazer o seu ficou show ficou show vocês dois gente a rainha pôde então fazer o pedido aí você continua a edição mas gente as crianças estão vendo de novo a narrativa e de uma forma muito mais empolgante muito mais estimulante e que fixa muito melhor tá? muito obrigada alguém pode ajudá-los aqui a tirar ali ó aí vocês vão pra ali que eu vou mostrar outra coisa isso ali ó ela obrigada gente TNT é tudo de bom e é barato exato gente se você pega um TNT azul todas as cores exato se você pega um TNT azul pode ser até maior do que esse se você estende no chão exato vira o rio vira o mar gente uma vez eu fiz com as crianças de era salinha de é filmando espaço quatro a seis anos contei sobre Elias então peguei peguei um TNT marrom que eu tenho menorzinho vesti o menino de Elias coloquei a faixinha na cabeça aquela coisa toda depois peguei isso aqui porque Elias foi pra junto do Ribeiro né aí coloquei isso aqui junto do Ribeiro aí eu fui recontando a história aí eu ia diminuir não vou abaixar aqui porque senão meu microfone né aí eu fui e o Rio foi secando aí eu fui diminuindo diminuindo ah não mas tinha um outro detalhe peguei um TNT preto chamei algumas crianças faz de conta que é preto esse aqui tá porque eram os corvos aí eu dei pedacinho de pão e de carne eu só não contava que o meu Elias ia ser tão esfomeado menino mas o meu aluno comeu tanto então vinha os corvinhos eles iam lá eu fiz uma vez os meninos pegaram na hora né e dava só que o meu Elias toda hora pedia mais mas tudo bem acontece até que o Rio secou daí eu retirei gente outra coisa também você coloca isso aqui não vou jogar aqui no chão porque vocês não vão deixa eu jogar aqui vocês veem melhor então peraí cadê o marrom obrigada aqui na escada mesmo se eu jogo esse TNT azul aqui né direitinho sem essa pressa toda aí eu pego o TNT marrom e eu coloco no meio no meio dessa parte azul aqui exato eu abri o mar eu não né Deus e as crianças pisam em cima aqui e elas andam gente a criançada vê as águas assim ó você já contou a história você já usou uma ilustração mas você está mostrando aquilo lá fazendo a criança viver vivenciar ah outra coisa também já usei foi muito bacana você pega o TNT marrom pega uma pilha de cadeira ou que você tiver até um essas estantezinhas de música joga isso aqui vira o que? um monte uma rocha bate na rocha sai o que dela? a água já mata a minha sede então TNT gente é benção você usar uma coisa assim isso vira ah não tem mais já que estou falando de peraí gente você pega isso aqui é para musicalização mas gente você vai falar do dilúvio vai começar a mostrar a chuva caindo é outra coisa é outra coisa só que toda boa tempestade tem que ter o que? o trovão você pode usar também radiografia que dá certo mas isso aqui é coisa para musicalização outra coisa também pandeiro oceânico para você contar por exemplo Jesus acalma a tempestade os discípulos estavam eles pegaram os barcos e foram para o mar mas aí vieram os o vento e a tempestade que batia no barco ia para um lado e para o outro aí lógico né gente não existe não existe chuva tempestade que não tem é o que? exato você está de óculos? tira você está de óculos? tira tira e refresca a minha chapinha aliás a primeira vez que eu usei isso aqui na vida tem muitos anos aí que eu descobri que eu não sabia que quem usa chapinha não podia molhar o cabelo eu fiz isso na professora gente lá no colégio que eu era capelã o cabelo era colégio não era na igreja era segunda-feira era a chapinha da semana aí não tem problema mas eu estou sentindo no coração que o Isaac quer uma aguinha peraí Isaac deixa eu bombear deixa eu bombear gente isso aqui oh delícia a primeira vez que eu vi isso aqui meu marido é agrônomo professor de agronomia na verdade nem era esse era um grandão ele comprou ele para mim há pouco tempo comprou esse que aí é muito melhor para guardar na mala isso aqui é para usar para ele usa no caso para colocar algum defensivo agrícola nas plantas eu falei mas isso aqui dá história esse é o lance isso dá história isso que é o bacana você pegar um recurso e usar estratégia diferente tem mais tem mais dois aqui tem mais dois que eu gosto esse aqui gente ó sentiu a sonoplastia combinei ficou legal isso aqui você conta uma história a primeira vez que eu usei isso aqui foi num berçário eu contei a história de Noé daí eu contei para as crianças né mostrei uma figura sobre Noé e tudo e Deus falou para Noé gente isso aqui dá um efeito Noé construa um barco bem grande aí eu mostrei um barco depois crianças Deus falou para Noé aliás desculpa Deus falou para os animais podem ir entrar na arca então sempre que Deus vai falar eu ó as crianças associam é algo importante já usei isso aqui também para aplicação de uma lição então crianças nós vimos que vou pegar uma aplicação aqui a arca mesmo né assim que primeira coisa a única forma de salvar do dilúvio seria entrar na arca assim como a única forma de salvação é por meio de Jesus segunda coisa não dá um efeito você fica assim na cara o que ela vai falar então fica a dica são coisas de musicalização que eu uso e abuso e gente outras coisas isso aqui gente a minha filha caçula ela deve ter uns 4 anos hoje ela vai fazer 24 ou seja essa cobrinha já está quase aposentando já aposentou essa cobrinha eu comprei no zoológico de Belo Horizonte minha filha mãe compra eu olhei assim isso dá história claro que eu vou comprar coitada minha filha eu brinquei muito mais que ela porque essa aqui já tentou a Eva essa aqui já foi a serpente abrasadora do deserto já picou muita criança né e eu gosto de contar então vieram aquelas aquelas serpentes aí quando eu vejo a criança retrair assim aí que eu vou no pezinho dela então você pega o objeto e transforma aquilo em história dramatização gente pra mim é o melhor recurso eu já adiantei quase que o final todo aqui e é bom porque meu tempo só tem 5 minutos tá certo dá não dá dá porque a parte mais foi agora deixa eu pegar minha água aqui pois é foi pra eu descansar aqui aí Deus tá mandando gente eu vi quando eu comecei a mostrar aqui algumas pessoas a criatividade gente essa ideia que é criativo só alguns não é o nosso Deus é criativo Marlene Neffefé ela fala no livro métodos criativos de ensino da editora CPAD ela diz o seguinte a criatividade do cristão é desenvolvido por meio da disciplina espiritual não pelo processo de fazer o que é disposição de espírito dita essa coisa assim acordei criativo o cristão acorda criativo porque a misericórdia do Senhor foi renovada ele está vivo pra servir ao Senhor e o Senhor dá criatividade agora você pode ter coisas que vão auxiliar o seu processo criativo por exemplo seja uma pessoa que tenha curiosidade e eu sempre falo o seguinte Pinterest gente Pinterest quem gosta de falar mais assim é de Deus vai atrás uma vez eu fui eu queria contar sobre o azeite da viúva azeite não a farinha lá da viúva de Serap que está com Elias descobri uma mágicasinha pro lá no Pinterest gente fui atrás então seja curioso seja curiosa prepara a aula com antecedência né gente não dá pra ser curioso sábado à noite criativo aliás dá pra ser criativo sábado à noite que aí você precisa de um cano e no domingo seguinte no dia seguinte você não vai ter aquele cano ah eu preciso de EVA de três cores diferentes não vai rolar então prepara com antecedência compartilha as ideias até as mais doidas compartilha nossa estou pensando em fazer tal coisa assim na minha sala estou pensando em tirar todas as cadeiras vou dar uma aula sem cadeira sem mesa nenhuma vou fazer assim compartilha com a pessoa que dá aula com você ou com seu cônjuge seu namorado sua namorada compartilha suas ideias quando você fala você se compromete mais tenha bom humor porque você planeja e pode dar tudo errado você planeja umas coisas diferentes aí dá errado tem um exemplo bem icônico uma amiga minha lá do Rio Grande do Sul eu dei essa aula de criatividade ela teve uma ideia que ela ia falar Jesus é a porta era a lição que ela ia dar pra classe maternal então ela combinou com os diáconos as crianças iam chegar e elas não entrariam pela porta passariam pela janela só que uma criança porque está dentro do TEIA do transtorno do espectro autista ela não lembrou desse detalhe importante que é a questão da rotina quando o menino entrou na sala pela janela foi um berreiro e você sabe que berreiro de uma criança contagia né gente é pior do que sarampo vai em todo mundo aí foi um berreiro só aí ela ligou pra mim me contou vai nós duas rimos enfim mas continua persevera você tem que ter bom humor porque vai dar errado duas vezes tudo bem uma vez eu fiz uma atividade que precisava de água sanitária eu avisei as mães porque gente é lindo você vê olha que linda que está a Helena toda arrumada vestido lindo mas na escola dominical eu sou a tia da bagunça agora não trabalho mais com criança então os pais sabiam escola é escola ninguém manda menino pra escola arrumadíssimo mas mesmo assim eu avisava gente nós vamos trabalhar com água sanitária vamos trabalhar com carvão vamos trabalhar eu avisava eu protegia mas você pensa gente na roupa da professora que manchou toda de água sanitária então você faz é jóia descolorir papel colorido com água sanitária gente é muito massa aí é tóxico gente faz uma parte de mimimi e vai morrer porque cheirou mas não é pra cheirar né você coloca rapidinho no cotonete e tampa mas é uma experiência da criança né fazer alguma coisa ao invés dela colorir vai descolorir né é muito interessante então tenha bom humor porque às vezes dá tudo errado mas tudo bem não ter medo de inovação nem de se expor ah vão te achar nossa que doideira que bobeira vai fundo né e tenha persistência tá aprenda a olhar com outros olhos gente eu posso passar eu posso passar cinco minutos posso não é legal isso aqui gente aprenda a olhar com os outros olhos essa parte aqui vou passar direto que é a dramatização gente olha só o sanção essa eu tirei da internet mas já usei isso aqui com as minhas crianças também você faz uma peruquinha só de tira de papel gente olha que fácil você corta depois você põe outra dele compridinho de novo olha aí o grande peixe e o Jonas gente é muito massa uma mesa gente um aqui no caso eu já usei o TNT né que eu não tinha um pano bonito assim não o pratinho virou o olho do peixe não é a baleia né minha gente e só os detalhes né a dramatização o aluno vai vivenciar o conteúdo ele vai fixar de uma forma muito mais atraente ele vai lembrar de muitas coisas desenvolve a sensibilidade né uma coisa e saber que Jairo fez uma súplica insistente gente duas palavras fortes súplica insistente então o que é essa sensibilidade ele entender aquele sentimento também senhor vai na minha casa minha filha vai morrer senhor vai na minha casa minha filha vai morrer vai lá então ele vai entendendo isso também a intensidade das coisas autoestima por quê? você não vai pegar sempre aquela criança que fala lindamente aqui na frente lá na sua sala pega aquelas crianças que geralmente não são as escolhidas isso vai ajudar expressão corporal relação de grupo você vê as crianças também uma tendo que ajudar a outra né sendo ali os os figurantes os personagens e aqui foi um acampamento que eu fiz com as crianças sobre a vida de Daniel aqui é o Nabucodonosor eu contei primeiro na bíblia contei até com powerpoint e depois fui pegando as crianças e aqui era o sonho de Nabucodonosor aí ele dormiu aí é o sonho da árvore Daniel 4 aí eu tinha um adolescente para me ajudar aí colocava lá aquele ramo era a árvore então a árvore foi crescendo então o menininho ficou do chão depois em cima da cadeira depois subiu em cima da mesa aí vieram aquele grandão aí vieram os animais eu tenho essas toquinhas gente como as professoras as minhas amigas sabem que eu gosto dessas coisas eu ganhei um monte de toquinha que para mim não é toquinha para mim é história aí os animais se aninharam ali na frondosa árvore aí sabiam que a árvore ia cair quando eu antes de eu falar que a árvore caiu o menino deu um salto da mesa porque está tudo certinho que o adolescente ia tirar mas deu tudo certo ninguém quebrou o osso não deu tudo ok e aqui dicas monte uma caixa já tenha tenha no departamento infantil vários TNTs ou figurinos também asinha de borboleta coisas que usa em balé e tal pega uma hora vai usar acessório para cenário gente se você tiver um jarrinho com flor artificial colocou um TNT em cima da mesa colocou aquele jarrinho e já virou a sala de estar da Barta e da Maria já virou então um jarrinho resolve muita coisa sons no celular a cavalaria você pode colocar no celular lá uma cavalaria e utilizar espaços diferentes use outros espaços a Márcia minha igreja não tem espaço tenta mudar de sala combina com outro professor uma vez no semestre que você faça isso também auxilia tá lembrando da mãozinha e lições objetivas é quando você usa objetos para mostrar alguma coisa esse aqui por exemplo é para falar da armadura do cristão você pega uma mexerica foi forte isso pega a mexerica a descascada vai afundar a sem casca não afunda o cristão sem armadura de Deus afunda com armadura ele não afunda isso é uma uma analogia simples quando você quer falar da pessoa que é muito estourada pega um balão e coloca ele enche aliás já leva cheio e coloca na ponta da chama de uma vela vai estourar pega um outro balão cheio mas que você colocou água dentro coloca na chama não estoura aí você vai falar aí você mostra para a criança que tem água lá dentro isso para dois e três anos não tá gente isso é para criança assim cinco seis aninhos dá ok já usei algumas vezes assim como o balão tem que estar cheio para não estourar a gente também precisa estar cheio de quem do Espírito Santo né também já usei do do bolo que você leva os ingredientes né tem coisa que é docinha como açúcar tem coisa que é assim meio amargo que nem o fermento você faz essa analogia como o momento da vida você já ficou triste aí parece que é assim amargo que nem o fermento você já ficou muito feliz docinho que nem o açúcar ou tem coisa que você acha assim que não é bom nem ruim mas é esquisito que nem varinha de trigo aí você vai aí mostra que na vida da gente tem esses vários tipos de ingredientes no final você leva um bolo e assim a vida da gente muitas coisas diferentes mas se a gente está com o Senhor Jesus ele pode transformar até coisas que aparentemente são ruins em coisas boas uma coisa muito bacana também é fazer experiência dois e três anos não dá tão bem mas a partir dos quatro isso aqui é na UCP nós fizemos uma a fórmula secreta nós fizemos não como EBF fizemos como acampar dentro as crianças foram sexta-feira à noite só saíram no sábado à tarde e esse gente é meu marido aliás a fórmula secreta no teatro é o tio Marcelo porque foi feito depois de vários trabalhos da UCP que nós fizemos lá e foi o Marcelo que fez por isso que no teatro ele é o tio Marcelo aqui a fórmula secreta se você não conhece tem ali para você conhecer o livro que eu já indiquei de manhã e se você quer saber outras coisas por exemplo tudo da fórmula secreta nós tiramos desse pessoal que é o manual do mundo com a autorização deles nós fizemos várias coisas ilusão ótica pasta de dente elefante dá para fazer muita coisa e finalmente aliás é o penúltimo o outro vai estar aqui não precisa mostrar recursos tecnológicos tem o Chatterpix Kid que é um aplicativo que você pode fazer com que qualquer objeto ou figura qualquer coisa cria boca e fala então no caso aqui você baixa o aplicativo aí essa figura eu peguei da própria galeria deles é o macaquinho aí você vai lá com o dedo do seu celular você marca a boca aí depois você aperta o gravadorzinho aí fala assim por exemplo criançada nesse domingo nós vamos ter a revisão manda um recado para as crianças com um bonequinho você pode pegar a própria criança e brincar com ela pegar a foto dela e colocar sua voz ou coisa assim fica muito joia para você dar recados ou você quer fazer o versículo versículo da semana você pode mandar no whatsapp dos pais é bem bacana esse aqui é um outro aplicativo que a gente também já usou nas revistas que chama muda de voz com efeito aí tem a voz com hélio aquela voz fininha né a voz como se fosse robô isso aqui é uma lição que você vai falar que Deus criou tudo com a sua voz aí você faz essa brincadeira antes para mostrar que a voz tem a ver com identidade né a voz mostra a identidade você reconhece alguém pela voz se mudou você não reconhece aí você faz essa brincadeira grava antes com a criança de quem é essa voz eles não vão adivinhar porque a voz é a identidade tá e esse aqui gente muito joia você pode fazer uma roleta no powerpoint e ali tem um tutorial aí aqui se você por exemplo coloca foto das crianças aí você pode girar quem quer aí vai orar né e gente naquele na opa não vai lá no youtube você colocar roleta no powerpoint isso aqui é muito fácil essa animação toda já está pronta você já abaixa só coloca as figuras tá peraí que agora não está gente como é que peraí não aqui vou ter que dar ask para passar para outra essa aqui é sobre a criação outra que eu fiz também aí a criança tinha que imitar o animal aí vai ela roda ela apertava aqui vai ter que imitar o jacaré né isso é uma atividade de fixação no final muito fácil de fazer porque já está a animação lá todinha e também tem o jogo da memória jogo da memória também que você pode fazer no powerpoint ah mas não tem data show usa no laptop gente não é tão difícil aí tem ali você pode criar de personagens bíblicos né pai e filho marido e mulher ou mesmo de exemplos da criação vamos rapidinho é ver se eu fala dois números cachorro não foi aí eu aperto o o x volta o quatro diga Isaac quatro e seis uau gente palmas aqui olha aqui aí se deu certo a gente coloca e por aí vai último alguém quer ir ali é Helena doze e um quase ursinho aí a gente fecha aqui gente não é difícil você tem que prestar atenção no tutorial e a pandemia ensinou a gente que tutorial dá pra fazer muita coisa e os recursos visuais que é só pra lembrar que o próprio Deus sempre usou recursos e o nosso material tem vários esses aqui não é do nosso material você pode fazer com crianças pequenininhas maquetes olha que bonitinho isso amiga minha para que fez né e essa é a Flávia também da nossa secretaria da infância fez com bonequinho de feltro isso é bem pra criança de berçário e maternal e os nossos recursos visuais que estão aqui né só tem nós temos dados eu não consegui montar porque monta e desmonta estraga tem aqui a torre de Babel esse aqui gente é o segundo dia da criação e o quinto segundo dia Deus criou fez a separação de mar né de água e firmamento quinto dia os habitantes da água e do céu é muito interessante saber que os três primeiros dias da criação são os cenários e os três dias seguintes são os habitantes desses cenários você pode ensinar isso desde cedo para as crianças e é isso aqui outros visuais que tem aqui que vocês podem ver o tabernáculo também está aqui esse aqui é esse Moisés na batalha com os amalequitas quando ele estava com o braço para baixo eles perdiam quando Moisés levantava o braço o povo avançava e ganhava top né não muito fácil peraí se está de mão levantada o exército tem que estar aqui e por aí vai tem outros vocês vão receber isso depois vai ter as dicas ah terminando o maior e melhor recurso é o seu envolvimento com o aluno deixa o aluno saber o quanto que você o ama uma pessoa por favor completa isso aqui porque se não o Everton vai catar minha cabeça Júlia pra mim hoje Júlia ficou claro para o que que nós temos que nos dedicar para os nossos alunos sempre tentando se envolver e entender a mentezinha deles amém Júlia muito bem gente não vai dar tempo eu já estrapolei muito horário que Deus nos abençoe qualquer dúvida estou por aqui ou lá no coffee break coisa boa queridos vou pedir para o presbítero Neto passar o Eduardo de colo para ele orar com a gente aqui para a gente ir para o nosso coffee break da tarde a Flaviane já está no aeroporto chegou antes da chuva lógico que ela vai pelo jeito decolar com chuva tomara que amenize para ela conseguir voar tranquilamente esse é o presbítero Neto pai sabe de quem? do Isaac não da Isabela não da Helena da Helena e da Isabela também e do Eduardo oremos irmãos bondoso Deus nós te louvamos ó pai pelo privilégio de estarmos juntos aqui pelo privilégio de termos os recursos que o senhor tem nos dado para estudarmos e aprendermos mais e afiando o machado para servir melhor ajuda ó Deus para que tudo que aprendemos aqui fique bem bem firmado na nossa mente e inspira o nosso coração pai para que nós possamos apresentar Cristo ó Deus na centralidade na centralidade das aulas mas fazendo isso ó Deus com criatividade fazendo isso com todo o nosso coração fazendo isso de forma ó Deus que possa transformar a vida das crianças que o senhor colocar no nosso caminho que o senhor trouxer aqui para a igreja abençoa-nos ó Deus nessa importante e trabalhosa missão de nos dedicarmos ao departamento infantil mas sabendo ó pai que o nosso esforço em ti não é vão ajuda a gente inspira cada vez mais o nosso coração eu quero te agradecer por essas irmãs preciosas ó Deus que estiveram aqui e que tem compartilhado conosco verdades profundas do evangelho de um jeito criativo agradável e ó Deus obrigado pela vida delas eu quero agradecer pelas famílias delas também que emprestam elas para a gente para que possam então nos abençoar com seus dons cuida do teu povo abençoa-nos no nome de Jesus eu oro pedindo perdão pelos nossos pecados amém salão então vamos para o salão